No dia 22 de junho de 2002, a seleção brasileira enfrentava a Inglaterra. Ronaldinho Gaúcho foi o nome daquela partida. Além de ter feito linda jogada que originou o gol de Rivaldo nos acréscimos do primeiro tempo, o meio atacante fez o gol da vitória aos 5 do segundo tempo e acabou expulsos apenas 7 minutos depois. Mas o cartão vermelho não ficou tão marcado quanto o seu golaço de falta que encobriu o gol. Um jogador da Malásia desafiou a Zez da Física ao marcar este golaço, que inclusive foi premiado como o melhor gol do ano em 2016. Em 2 de junho de 1997, o Roberto Carlos desafiou a Zez da Física e fez seu gol mais famoso na carreira, cobrando falta com muito, mas muito efeito para marcar pela seleção brasileira, no empate por 1x1 com a França. A falta foi cobrada de uma distância aproximadamente de 35 metros. Foi um gol surreal. Jogo válido pela Liga dos Campeões, Juninho Pernambucano acertou um tiro de fora da área, para fazer o gol que garantiu a vitória do Nyon sobre o Bayern de Munique por 2x1 na casa dos alemães. A cobrança do meio da rua deixou o Olivier Kahn sem chance.